Música Pra vocês que tem uma ideia aí, o Isaías tá imaçando as ideias É, imaçando as ideias Olha só que faz a camisinha E os braços, Isaías? Ah, o cão cabe muito demais Será que você vai correr ou não? Vai aguentar? Não é nada O andar e o andar Isaías, você que girou recentemente com Goiás, não foi, Isaías? Temporada em Goiás Quantos dias de viagem? Rapaz, dois dias Dois dias de viagem, né? Bom, Isaías, era bom? Foi, a gente tinha uma milhão só Uma decepção O que foi, rapaz? Decepção, Isaías? Foi, decepção, a gente foi eu O que foi que aconteceu? A dormida não era boa, a comida não era boa A dormida não tinha, não tinha alojamento Meu Deus E fazia o que pra dormir? Dormia no chão Dormia no chão, Isaías? Olha só, gente, ó, você vê a vida de quem gira o Brasil todo No mundão, né? É, né? Tô aqui mesmo, né? Aí, deu a saudade de casa Aí voltei Voltou pra casa Tem até uma música parecida No dia que eu saí de casa, né? É, no dia que eu saí de casa, minha mãe disse Filho, vem cá É, voltou, né? No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou o valor E você que já girou por muitas cidades Muitos estados no Brasil, né? O Rio Grande do Sul Olha só Rio Grande do Sul Rio de Janeiro São Paulo E agora Goiás Rapaz, o que é isso? Pensa? Olha só E pensa em sair de novo? Pensa em sair de novo? Rapaz, tem que pensar bastante agora É Ah, bem E você nem descansou? Começou? Já foi chegando e trabalhando? Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, meu irmão Tá aí, Isaías Ele tá dando show nessa parede aqui, ó O Isaías tá dando uma geral Vem de Goiás Só fazer serviço aí É brincadeira? É verdade É brinquedo, não Gente, se você quiser contratar o Isaías E o telefone? E o telefone é 75 999 74 6949 Tá aí, gente Querendo contratar o Isaías Ele massa, pinta, faz tudo O serviço tem que querer também Tudo O revôo é no talento, enfim sloweddie 1 21 20 24 25 27 27 28 28 27 28 29 28